Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Little Big Workshop e o cara já escorregou ali, né? Bom, nós temos um problema aqui, que é o valor da gaveta no mercado, né? O valor da gaveta no mercado tá tendendo a cair e a demanda também tá tendendo a cair. Então, quanto antes a gente terminar essas gavetas aqui, é melhor. Deixa eu ver como é que tá na estação de montagem aqui, só tem... só tem garra só. Aonde que tá a montagem disso aqui, mano? O que tá acontecendo? O que tá parado? Deixa eu ver se eu acho aqui as gavetas. Eles tão fazendo as garras. As garras dá pra gente segurar. Como eu falei no final, acho que no final do episódio passado, as garras, se a gente der uma segurada nelas... Ó, daqui quatro dias... daqui três dias, na verdade, né? Apontando ali pelo relógio ali... A gente vai ter o pico do valor dessa garra. E a demanda também vai aumentar. Então a gente vai ter, acho que 48... 50? Não. 48, acho que a gente vai ter pra entregar, né? Se eu não me engano, são 48. E a gente vai entregar por um preço alto e a demanda vai estar alta também. Talvez dê pra entregar todos. Se não der pra entregar todos nessa... nesse pedido aqui, a gente troca pra outra garra aqui que esteja com maior valor. Tá? Eu só quero só esperar mais um pouquinho que eu quero esperar eles terminar essas garras aí e essas gavetas. Pera aí, eu tenho que achar as gavetas, mano. O que que tá acontecendo? Ah, as gavetas aqui, ó. Então vamos passar as garras pro final da fila. Pera aí que eu fiz besteira. Passar as garras pro final da fila e agora botar isso pra montar as gavetas. Aí pronto, começou a montagem das gavetas. Mandou cinco pra uma estação, mandou cinco pra outra. Ok. Porque... As gavetas, quando virar o mercado de novo, vai cair o valor delas mais uma vez, ó. Vai cair pra cá o valor delas. Já tá em 985. E sim, comecei em mil e pouco lá as gavetas, ó. Agora já não tá mais valendo tanto a pena. Então é melhor esperar eles terminar as gavetas. Aí depois que eles terminarem as gavetas, já entrega. Tá? Antes do mercado virar aqui, senão vai baixar mais ainda o preço. E aí não é lucro, né, mano? Quanto pior o preço de venda, mais a gente trabalhou à toa. Será que vai ter espaço pra guardar todas? 15, 16. Beleza. Vamos entregar. Aí, ok. Agora vamos nos desafios. Vamos lá. Opa, não, peraí. Mercado, desafios. Vamos começar pela pazinha aqui. Vamos formular o plano primeiro. Nunca aceita de uma vez. Vamos fazer de ferro, né? Tudo de ferro. Pra deixar as bancadas de carpintaria livre. Se eu der dois cliques aqui, ó. Fica tudo selecionado. Tá? Quando tá tudo selecionado, se você clica com o botão direito numa estação, nas estações que são as mesmas, quando você põe aqui, ó. Elas vão tudo... Tá vendo? Já tá as duas, ó. Não precisa clicar de uma em uma. E agora vamos pra montagem. Não, não quero em lote. Vamos executar isso aqui. Passa pra frente. Vou entregar as gavetas e vamos pro segundo desafio aqui. Primeiro, formulo o plano. Vê se você tem os materiais corretos. Vamos fazer de ferro também isso aqui. Vamos fazer com os materiais mais baratos. Aqui, como não tem como selecionar de uma vez, então é um por um mesmo, tá? Aqui vai pra forja. Aqui vai pra carpintaria. E aqui vai pra montagem. E executa o plano. Certo? E aí a gente consegue fazer, deixar os desafios aí pra fazer. Deixa eu só mandar as prateleiras pra cima e pôr as pás na frente. Que as pás entregue em um dia e as prateleiras em dois dias e vinte horas. Então, a gente tá com pressa. Vai entrar uma grana boa agora. e aí a gente vai expandir mais a nossa fábrica. Beleza, entrou 15k. Então, tô pensando seriamente em fazer mais uma sala de produção aqui atrás, ó. Então, eu vou desmontar esse vaso aqui. Vou meter uma porta ali, ó. Acho que eu vou desmontar essa essa planta aqui e vou colocar um vaso aqui, mano. Que dá mais 40 de decoração. Vou desmontar essa aqui, ó. Ah, essa colocou bem no lugar onde eu queria... Deixa eu vender isso aqui, vai, mano. Isso aqui é o quê? Estação de pintura. Vende isso aqui também. Vamos acelerar um pouquinho. Aí. Opa. Esbarrei aqui no... Assim, ó. Só pra manter o chão verde aqui. Aí, beleza. Então, vou meter uma portona aqui. É aqui mesmo. E aqui a gente vai dar aquela expandida nessa sala aqui. Qual o tamanho que ela vai ficar se eu fizer ela assim? 9,5 por 6. Eu poderia, na verdade, até expandir ela mais um pouco, né? Aqui ela vai ficar com 60 metros... Quase 60 metros quadrados, né? Tá, pra começar, tá bom. A gente passa as prensas de plástico lá pra dentro. Passa uma produção mais específica aqui pra essa parte aqui de dentro. Tá, vamos acelerar pra ver se eles... Tá tudo certo aqui. Vamos colocar a marcha superior na... Na... Na forja. Na forja. Vamos lá. Ó, tá prontas as garras. Já poderia até entregar se eu quisesse, mas eu não vou entregar. Começou a montagem. Aí, beleza. Vamos colocar agora... Movimentar essas prensas lá pra dentro. Né? Isso aqui vai ser uma área mais específica pra produção de plástico. Se eu vou pôr aqui... Não, se eu pôr aqui vai atrapalhar muito. Talvez... Uma produção de ferro aqui dentro também, né? E a gente deixaria aqui mais pra madeira e montagem. O ruim é quando tem que pegar uma peça de madeira e uma peça de ferro e uma peça de plástico. Tá, sempre começa decorando já pra não ter problema depois. Vou usar esse cantinho aqui, ó. Pra já deixar o chãozinho verde. Tá, vamos esperar o mercado virar e vamos ver o que vai vir de desafio. Pra gente poder trabalhar nessa sala nova. Virou. E tem ponto pra distribuir? Não. Eu quero o próximo ponto que pegar. Eu quero esse contrato adicional aqui, ó. No marketing direto. Mais uma pá. Uns contratinhos melhores. É bom, né? Só aceitar. Peraí, vamos formular primeiro. É, dá pra executar direto. Beleza. Um dia e vinte e duas horas. Só que a pá, as prateleiras é um dia em... Opa, vamos entregar isso aqui. Um dia e dezoito, né? Então vamos passar... Vamos passar nada, nem precisa mexer em nada. Eles se viram aqui do jeito que tá. Não veio um contrato bom aí, né? Eu esperava um contrato pra mexer com plástico, sei lá, alguma coisa assim, mas não virou. Então, como eles têm dois contratos na frente, vamos deixar eles trabalharem nesses contratos aí. Não vou colocar mais produto na frente, não. Opa, level up. Vamos ver. Vamos pegar aqui contratos adicionais. Será que já apareceu algum? Não. Só quando virar o mercado mesmo. Acelera de novo. Deixa eles trabalharem aí nas peças. Ó, tá vendo? Eles já estão forjando já as pás, eu acho. Não. Não, é a mão francesa da prateleira. Nossa. Mas já? Nem ficou vermelho? Acerta aí, mano. Entregar as prateleiras. Tenho 11k de dinheiro. Poderia expandir mais já, né? Aproveitar que tem dinheiro. Colocar a porta aqui antes que eu construa coisas que não deixem eu expandir. E... Sei lá, mano. Acho que eu vou expandir pra cá. Fazer uma sala um pouco maior aqui. 77 metros quadrados? Uma sala de 77 não dá sala gigante. Sala grande, quer dizer. Eu não sei pra falar a verdade quanto que é a sala aqui. Deixa eu ver. 77. 88. Ih, eu cancelei a porta. Tá, vamos fazer desse tamanho aqui. 88. 88. 88 dá pra fazer de boa. E a gente vai precisar também de mais um... Como é que é o nome? Mais uma sala de recriação, né? Na hora que a gente for contratar mais funcionários... Como é que estão aqui as conquistas? Ó, já estamos na metade já do patrimônio, de 150 mil. Só que eu não estou entregando nenhum produto médio. A gente precisa ver esses produtos médios aí, mano. Vamos dar uma olhada aqui. O que a gente pode fazer? Ó, temos gavetas. Como é que está o valor de venda disso aqui? Vai cair logo mais. E dessa aqui? Tá caindo. Isso aqui, nem pensar agora. Quer dizer, dá até pra fazer, mano. Mas não vale a pena. É muito processo. A gente usa só madeira. Mas é muito processo e é demorado. O lucro é lento. É muito baixo. Pra gente começar a entregar alguns produtos médios, eu preciso melhorar a parte da minha de ferro. Aqui, eu preciso fazer essa pesquisa aqui, né? Produção metalúrgica. Deixa eu ver. Se eu tirar essa prateleira daqui e mandar... Na verdade, essa porta aqui tá... Tá zoada, né? Eu deveria colocar essa porta aqui no canto. Movimentar isso aqui pra cá. Tira daí. Obrigado. Colocar a porta no canto. E deletar essa porta aqui. Aí, demoler. É bom que os trabalhadores já estão aqui. Eles já vêm e já fazem o trampo, já. Deixa eu ver. Hum... Se eu tirar essa prateleira daqui... É que eu quero mais acessos, entendeu? Essa minha área de estocagem aqui... Ela precisa ficar mais centralizada. Uma área de produtos prontos. Seria ideal. Se eu centralizar aqui no meio aqui a entrada de produtos... Eu deixo a lateral livre... Pra entrada e saída da... Pô, mais uma porta aqui, né, mano? Pra gente continuar aqui as... As salas... Pô, mais uma porta aqui. Aqui faria mais uma sala. Essa ficaria com uns... 80, 77. A outra tá com 88. Não, vamos fazer... Hum, já sei. Pera aí. Cancela. Pra pôr uma porta aqui, ó. Tá, tem que ir até o... Beleza. Será que vai ficar muito grande? Vamos ver. Teria que vir até aqui, né? Aqui dá... 110, quase. Isso é uma sala. Deixa eu ver se cabe uma porta aqui. Uh, beleza. Volta todo mundo pra trabalhar. Não mandei ninguém sair. Dinheiro, 700 e pouco. Mas vai entrar um dinheirinho aqui agora. Agora estamos expandindo pra valer, hein, mano? Entregou. Entregou. Obrigado. Já vamos colocar aquela decoraçãozinha aqui dentro, mesmo que seja. Só pra deixar o chão verde. Já põe logo a mais cara. E agora a gente tem espaço na fábrica, hein? Dá pra gente começar... Pensar numa expansão mais drástica. 932 de grana. Vamos fazer alguns produtos médios, só pra os caras não ficarem parados. O valor desse aqui é 1188, mas vai cair um pouco. São 40 unidades. Esse aqui é 32 unidades. O valor vai subir um pouco, mas depois vai cair. Esse aqui daria mais lucro. Vamos ver aqui no planejamento. Vamos dar uma olhada na estimativa. Tempo de operação, tempo de trabalho, 25 horas. Quantos processos, hein? Vamos ver o outro. 11 horas. Esse aqui é mais rápido, mais tranquilo. Envolve plástico. Posso fazer os puxadores de plástico. Que eu já tenho a forja. Deixa eu ver o que mais que eu posso usar aqui. Posso fazer... Eu não tenho esse material aqui, mano. E se eu usar esses... Eu teria que colocar mais um... Mais um processo aqui de produção. Fazer a perna. Aí eu sou obrigado a usar... Ah, já sei o que eu vou fazer. Eu vou colocar... Tá. Vamos ver aqui. Quais são os materiais que a gente pode... Nossa, vai ter que ser mais caro. Ô, louco. Ó, ficou até que legal a mesinha. Puxador de plástico. Tá. Esse equipamento aqui... Eu não tenho ele. Mas sabe o que eu vou fazer? Como eu tenho duas vezes... Deixa eu consertar isso aqui. Como eu tenho duas vezes decoração nessa sala aqui... Eu vou vender essa planta carnívora. Esse bebedouro aqui eu vou... Mover ele... Põe ele aqui mesmo. É que aqui não faz diferença na decoração na sala de... Eu acho que não faz, tá? Vamos mover esse bebedouro... Pra cá. Porque eu quero colocar do lado da forja aqui a... Como é que é o nome? A estação de metalurgia. Só vai faltar dinheiro, né? Vamos entregar essas pás aí. Será que as pás vai dar o dinheiro? Como é que tá aqui a entrega dos coçadores de costa? Nossa, vai ter mais uma alta ainda. Dá pra dar uma segurada ainda. Eu não tô com... Só fazer o pedido aqui antes que... Ah não, peraí. Hum, não vou ter dinheiro pra produzir agora. Vou entregar esses coçadores de costa, mano. Deixa eu ver qual que é a melhor proposta que eu tenho aqui. Aqui tá 220, mas tem tendência de alta. E aqui tá 254. Ah, vamos entregar. Vamos entregar. Não dá pra ficar segurando mais, não. Preciso desse dinheiro. Vamos planejar aqui. Cadê? Tá, tá vendo? Tá tudo selecionado. Então eu vou clicar com o botão direito aqui. E aqui vai tudo pra cá. Não, peraí que eu não selecionei, desculpa. Aí, agora sim. Tudo pra cá. Já tá selecionado os locais. Estação de cola. Pra cá também. Seleciona os que ficam piscando, é os que não tem montagem. Que não tem local de... Isso aqui vem pra cá. Forja. Metalurgia. Ah, não esquece de mudar. E montagem, né? Só falta. Isso, montagem. Não esquece de colocar... Não posso executar ainda, que eu não tenho o dinheiro pra pedir o material. De anexar esse painel aqui, ó. Nessa ala aqui. Senão, eles vão levar a produção desse painel aqui pra cá. Vai, mano. Entrega tudo. Aí, beleza. Beleza, 12K. Quantas eu vou fazer... Sobra de material. Duas alças. Uma alça e quatro pranchas. Quatro. Dá pra executar aqui, ó. Quatro dá de boa. Vou executar. Não quero ver ninguém parado. Até a próxima virada do mercado. Não quero ver ninguém parado. E a gente precisa entregar produtos médios, então... Vamos ver como é que tá aqui as estações. Vamos dar uma consertadinha. Só pra iniciar o trabalho, de boa. Essas prensas aqui de plástico do lado de fora aqui tá atrapalhando a produção, né? Mas eu não tenho muito o que fazer no momento, não. Será que dá pra fazer mais quatro até a virada do mercado? Acho que não, né? Não. Vamos esperar o mercado virar. Vai entrar uns desafios aí e a gente vai mexer nas salas. Tem que colocar maquinário nessas salas aqui pra trabalhar. É bom que essas mesas tem bastante processo. Tipo, os caras não ficam à toa andando pra lá e pra cá. Queria pegar um produto bom no mercado, mano. Algo que realmente me desse um lucro. Vai virar o mercado bem na hora que tiver prontas as entregas. Olha, caiu... Tem peça no chão aqui. Vamos trabalhar, gente. Que isso. Meio na hora da virada, hein? Beleza. Você deve ter vários contratos. Isso dá pra fazer de plástico. Vamos formular o plano aqui, vamos ver. Perfeito. Plástico. Isso vem pras prensas. Eu vou fazer ali... Isso aqui vai pra parte de colagem. Na verdade... Eu vou executar já? Na verdade, mano... É que se eu colocar o que vai pra esse painel aqui... Vir pra cá... Pode me atrasar pra caramba. Eu deveria pôr uma porta aqui, mano. Ah, por enquanto deixa assim. Eles se viram. Vamos lá. Mercado... Gavetas. 15k. É um dinheirinho bom, né? Eu já posso até executar. Eu já tenho já o projeto. Tá. Como é que tá aqui o money? Pagamento 15k, lucro de... Ainda vou ter o lucro em cima, né? Rapaz... Tá meio ruim esse negócio aqui, né? Mas tá bom. Vamos executar. Oito dias pra entrega. Um dia pra entregar os bongos. Deixa eles terminarem as mesas. Beleza. Já tá na ordem certa já a produção. Vamos, gente. Falta uma mesa. Não sei se vocês perceberam. Não vai ter alta. Então vamos entregar já agora. Ok. Pontos. Agora eu vou liberar a parte 2 de metalurgia aqui, ó. E a parte 2 de plástico. Que aí acho que agora eu posso trabalhar com os produtos mais... Aí já posso fazer bicicleta, sofá, essas coisas. Como é que tá o preço aqui? Calma, vou atender. Opa! Hum, bicicleta. Interessante, hein? Agora a gente tem salas aí, tem dinheiro, mas eu acho que a gente não tem dinheiro suficiente. Vamos dar uma formulada nesse plano, vamos ver como é que fica isso aqui. Eu vou ter que contratar mais funcionário, mano. Eu acho que das coisas que eu tenho, eu acho que a única que eu não tenho pra produção é essa injetora aqui, né? Como é que é o nome? Injeção de espuma. E ela é cara. Eu vou colocar ela junto com a produção de plástico aqui, ó. Pedido. Beleza. Sobrou 4K. Vamos ver se eu consigo formular esse projeto antes de finalizar o vídeo. Vamos primeiro dar os materiais. Ó, tem estação de costura. Aqui eu posso usar o guidão montado ou posso usar o guidão soldado. Vamos pôr o montado por enquanto, que a gente tem mais estações de montagem, né? Passar pra forja aqui. Meu Deus. Peraí. Muito processo. Aqui tem mais processo ainda. Vamos pro básico. Tentar escolher os mais básicos. Vou fazer isso aqui de plástico. Como a gente tem estações de plástico. O que falta escolher? Falta escolher o material. Fazer o mais básico possível. E aí a gente depois, no próximo episódio, a gente faz uma ala específica pra produção. Eu não sei como é que tá as bicicletas no mercado. Deixa eu dar uma olhada. Demanda. Tá com o tempo muito baixo. Essa aqui vai morrer já. Essa aqui tá sem demanda. Essa aqui o valor tá caindo. Tá caindo. Não. Não vamos ter ala de bicicleta não. Não por enquanto, pelo menos. Churrasqueira também não. Poltrona também não. Essa bicicleta também não. Essa mesa também não. Nossa, tá horrível o negócio. É, vamos finalizar o projeto aqui mesmo. Vamos lá. Falta uma estação de costura, né? Eu vou ter que pôr lá dentro. Eu não tenho estação de costura. Vem pra cá. Pra essa sala aqui. Vou fazer o pedido antes que acabe o dinheiro. E agora vamos começar a apagar os materiais aqui. O mais básico de todos. Tá bom. Dois cliques aqui. Opa, faltou um material. Aí, beleza. Vamos lá. Nossa senhora. Quanta forja. Peraí. Colocar essas duas forjas. Não tenho dinheiro. Vou ter que produzir assim mesmo. Opa, não tá selecionado. Beleza. Todas as forjas. Toda a montagem. Vai dar um pouco de trabalho isso aqui, hein? Injeção. Plástico. E costura. E executa antes que... São só sete bicicletas só, mano. A gente só precisa entregar só. São quatro dias pra entrega. Então depois do bongo, vem a bicicleta. Bom, é isso aí. Vamos finalizar esse episódio por aqui. Tão indo bem, né? Como é que tá aqui as conquistas aqui. Já tamo em 60% já do valor da fábrica. Por isso que eu tô expandindo, tá? Eu quero pegar logo o level 3 aqui. Marco de prata. E aí a gente fica focado em entregar os produtos médios. Pra finalizar isso aí. Porque o mais difícil é fazer a fábrica ter 150 mil de valor, né? Porque a gente precisa de ter dinheiro pra comprar maquinário pra poder ir da fábrica. Beleza? A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho